Hoje vamos falar sobre os pontos positivos para se trabalhar com delivery. Afinal, é por conta deles que você está aqui. Então, bora! Afinal, você me pergunta, e aí, quais são os principais pontos positivos para se trabalhar com delivery? E vou falar sobre o primeiro deles. Você faz seu próprio horário. Você tem total liberdade para escolher quais os dias você quer trabalhar e quais os horários você quer trabalhar. Ah, existe trabalho melhor que esse, que você ganha bem e escolhe o dia e o horário que você quer trabalhar com total liberdade. Então, se você não quiser trabalhar certo dia, não acordou bem, não vou trabalhar hoje, simplesmente não quero, não estou afim. Amanhã também eu não estou afim. Lógico, tem que ter uma responsabilidade, tá? Mas se você não quiser trabalhar durante certos dias e certos horários, o delivery te proporciona essa liberdade. O segundo ponto positivo é que você é seu próprio chefe. Esquece aquele chefe pela saco que vai estar ali no teu pé todos os dias no seu trabalho, fiscalizando o que você está fazendo aqui do seu lado, te cobrando. Não. No delivery é somente você e o aplicativo. Você é seu próprio chefe. Então, vai depender de quanto você se cobra, tá? Mas esquece aquele chefe pela saco, porque você é dono do seu próprio dinheiro, certo? Tamo junto. E o terceiro ponto positivo, esse é muito bom, porque a maioria dos estudantes ou dos imigrantes que vêm morar aqui na Austrália, é como se fosse um triângulo, tá? É de casa para escola, da escola para o trabalho, do trabalho casa, casa escola, escola trabalho, trabalho casa. E acabou que não conhecem muito bem a cidade, nem se introduzem na cultura do lugar. Com o delivery, você vai dirigir e vai pilotar a moto ou pedalar pela cidade inteira. Ou seja, você vai conhecer muitos bairros que muitas vezes os outros estudantes não conhecem. Você vai ver a cultura local. Você vai conhecer, melhor de tudo, os melhores restaurantes da cidade. Com isso, você vai conhecer a culinária de vários países. E se você um dia quiser sair com alguém acompanhado, você pode levar aquela pessoa para um dos melhores lugares e a culinária que você conhece vai estar por dentro dos melhores lugares da cidade. E o quarto ponto positivo, não te preocupa se você está vindo e não fala o idioma local, o inglês. No delivery, somente o básico do básico vai ser necessário para você começar a trabalhar. Então, se você fala hi, hello e bye, está ótimo. O delivery te proporciona que você comece a ter ganhos somente com o idioma básico. Não fique nervoso. Eu vou te explicar lá na frente, nos próximos módulos, como você deve fazer uma abordagem em um restaurante. Como você deve fazer uma comida. Vou te mostrar tudo isso na prática. Vou mostrar tudo isso na prática. Vou segurar na tua mão e vou te levar junto comigo para trabalhar. E você vai entender que é simples. Não precisa ficar nervoso. Normalmente, na primeira e na segunda entrega ali, dá aquela tremedeira se você não fala o inglês. Mas é muito tranquilo, tá? Já ensinei diversas e dezenas de pessoas que estavam nervosas nas primeiras e segundas entregas ali. E depois, ó, estão fazendo os ganhos muito bons e esqueceram que não precisam falar o idioma local. E o quinto ponto positivo, o delivery comparado com outras profissões. Se você utilizar todas as técnicas que vai ter nesse curso, vai ser uma das melhores remunerações comparadas a outros trabalhos no exterior e não somente aqui na Austrália. Quando eu trabalhei de delivery na Irlanda, eu ganhava o equivalente ao engenheiro civil. Quando eu trabalhava nos Estados Unidos, eu fazia 10 mil dólares por mês trabalhando com delivery. Aqui na Austrália, dependendo da cidade e do estado, você pode fazer uma média tranquilamente por semana de 1.200 a 1.500 dólares semanais. Com isso, você vai ter um salário acima da média, até muitas vezes de muitas pessoas que trabalham em escritórios aqui na Austrália. E de outros trabalhos que os imigrantes e os estudantes vêm pra cá. Então, se você tiver disciplina e utilizar tudo que eu te ensino, você vai ter uma remuneração acima da média aqui na Austrália. Então, fique muito atento a esses pontos positivos, porque agora eu vou te falar. Só depende de você para que você possa dar os primeiros passos e ter sucesso aqui fora. E agora vamos falar sobre os cuidados que você deve ter ao trabalhar com delivery. Afinal, o delivery não é um trabalho perfeito, que não existe problemas e cuidados que você deve tomar. Quando eu te falo que o delivery somente não é ligar o aplicativo e ir pra rua, é exatamente por causa desse módulo que você deve prestar atenção. Então, quais são os cuidados que você deve ter ao trabalhar com delivery? E o primeiro ponto é, o trabalho com delivery é um trabalho solitário. Na maioria das vezes, você vai estar trabalhando sozinho ali, seja numa bike, seja numa moto e principalmente num veículo. Logicamente, numa bike e numa moto provavelmente vai ser só. Mas já vi pessoas trabalhando na moto, por exemplo, o marido e a mulher, um ajudando o outro. No carro também, muitas vezes, já vi trabalhando em dupla, até muitas amigas trabalhando em conjunto. Mas, na grande maioria do tempo, o delivery é um trabalho solitário. É você trabalhando sozinho. Então, ter muito cuidado pra tua mente não te dominar. É um trabalho, como eu te falei, sobre a mentalidade. É um trabalho, como eu te falei, sobre a mentalidade. Muitas vezes, você vai estar num trânsito estressante, vai receber o mau atendimento de um cliente, o mau atendimento de um funcionário do restaurante. Vão ter dias que o delivery não vão estar tão bom. Então, entenda que você, sozinho ali no carro, tua mente pode estar te dominando, tá? O delivery não tá bom. O dia não tá bom. Eu não vou conseguir. Eu vou desistir. Esse trabalho não me dá dinheiro. Então, entenda. Eu vou te dar uma dica muito importante. Quando você estiver trabalhando, sempre, se for numa bike, numa moto, ou principalmente no carro, se for numa bike e numa moto, use fones de ouvido, escutando principalmente podcasts. Porque ali você vai estar se conectando com aquelas pessoas e você vai estar distraído, como se você estivesse tendo uma conversa realmente com alguém. A música vai te relaxar durante o trabalho. Mas um podcast, por exemplo, vai te distrair e você vai se sentir acompanhado de alguém. No carro também. Ligue o podcast. Muitas vezes, ligue uma música. Se possível, se distraia. Poucas vezes, você vai querer estar sozinho ali, sem escutar nada. Mas isso aí não vai te fazer tão bem quanto você estiver distraído. Entenda que o delivery é um trabalho solitário, então controle seus pensamentos. Agora, devemos lembrar que estamos morando na Austrália, num país maravilhoso, e que você está aqui para atingir os seus sonhos. O segundo desafio para quem está trabalhando com o delivery, e o cuidado que você deve ter, é que o delivery não é um bom trabalho para você praticar o idioma local. Ou seja, aqui na Austrália, o inglês. Então, se você está vindo para cá para aprender o idioma local, e vai ficar muito tempo trabalhando com o delivery, saiba que é muito difícil você desenvolver o idioma ou o inglês. Então, eu te falo que é a forma mais rápida de você se estruturar hoje, ao chegar em qualquer país do mundo, e hoje na Austrália. Mas você não vai desenvolver, se você veio com o idioma básico, o inglês. Como eu te falei anteriormente, somente o idioma básico é necessário para trabalhar com o delivery, porque ele não precisa para você trabalhar. Então, procure no futuro, seja um professor particular, estar próximo de amigos que sejam... estar próximo de pessoas que falam o idioma local, ou até mesmo procurar em um futuro um segundo trabalho que vai desenvolver o teu idioma. Agora vamos falar sobre o próximo cuidado. Como você se sou próprio chefe, você precisa ter disciplina. Eu, por exemplo, acordo todos os dias no mesmo horário. Então, o cuidado que você deve ter é a autodisciplina. Por você não ter um chefe, você deve se cobrar realmente. E se você for nos dias e nos horários certos que eu vou te ensinar, você vai ter ótimos rendimentos. Mas se você deixar para acordar um dia certo horário, no outro dia outro horário, e trabalhar em dias diferentes, em horários diferentes, você não vai ter os rendimentos e o faturamento necessário para que você consiga se sustentar de uma forma tranquilamente aqui. Então, lembre que por mais que você possa escolher os dias e os horários e você ser seu próprio chefe, você precisa ter disciplina. Se não, esqueça, esse trabalho não é para você. E se você não tiver mais foco, os dias ruins vão ser mais frequentes para você. E é exatamente por esses motivos que eu te estou dando aqui ótimas dicas e sendo bem real contigo para que você tenha resultados excelentes, tá? Então, lembre muito bem disso na hora que você estiver trabalhando. O quarto cuidado que você deve ter é o clima. Principalmente no inverno. Para quem vai escolher trabalhar de moto e de bike, é muito importante você estar atento às mudanças climáticas. Pode ser que o dia amanheça extremamente ensolarado, mas vai esfriando durante o dia. E se você não estiver equipado corretamente, aquilo pode ser prejudicial e você perder até mesmo um dia de trabalho. Saiba que se você escolher a moto e a bike, você pode enfrentar a chuva, muitas vezes um trânsito agressivo, muitas vezes o frio, muitas vezes neve. Então tenha muito cuidado com o meio de transporte que você for escolher, que o clima pode ser um grande adversário para você. Se você não tem experiência com bike ou pilotando uma moto, é melhor você procurar o meio de transporte, que seja o carro, o veículo. Você vai estar mais protegido das adversidades climáticas. Então saiba, bicicleta e moto, você pode enfrentar grandes problemas contra o clima. Eu mesmo trabalhando de bicicleta lá na Irlanda, era chuva e frio todos os dias. Eu saia de casa empacotado. Em dias mesmo de frio, chegava a congelar o asfalto. E eu já levei algumas quedas na bike, porque o asfalto estava congelado e acabava derrapando no chão. Então é ter muito cuidado com isso. Dias que estão realmente muito frios, e você sentir que o asfalto está congelado, é melhor ir para casa se você está trabalhando de moto e de bike. Porque eu já passei por isso e sei muito bem do que eu estou falando, do que é estar recebendo ali frio e chuvas geladas na cara e um asfalto congelado. Isso é muito arriscado se você não tem experiência e está começando agora, tá? E o quinto cuidado, como eu falei anteriormente, a mentalidade para os aplicativos não te escravizar. É necessário você ter um descanso e uma pausa durante a semana. Se você está iniciando a trabalhar com delivery e quer aprender, vá com calma. Você pode até descansar uma vez por semana ali, certo? Mas saiba que no futuro, se você não tiver a pele... Mas saiba que no futuro, se você não descansar pelo menos dois dias na semana e ficar escravo do dinheiro, você não vai aproveitar essa vida aqui no exterior, porque você só vai pensar em trabalhar e fazer 200, 300 dólares todos os dias. E você não vai conseguir fazer amizades, você não vai conseguir aproveitar a cultura local, o idioma local, a culinária local e essa vida nova que você tanto sonhou. Então, se você não tiver cuidado, os aplicativos vão te escravizar e você vai ver o tempo passar muito rápido e você não vai ter aproveitado esse teu sonho aqui fora. O descanso é essencial. O descanso é essencial nesse trabalho. Lembre muito bem disso quando você estiver ali trabalhando com delivery e não estiver se sentindo bem. Se conecte com a natureza. A Austrália é muito bonita. Vai ter muitos momentos que você vai estar trabalhando e passando por paisagens lindas. Então, se um dia você estiver estressado e não se sentindo bem, desliga o aplicativo, certo? Porque muitas vezes a gente vai querer sair de casa no café da manhã e acordou mais tarde e vai querer sair dali comendo o café da manhã para não perder uma entrega, para não perder 10, 20 minutos de trabalho. Muitas vezes no carro a gente vai querer estar almoçando e já aconteceu comigo, tá? Quando eu morava nos Estados Unidos. Eu estava almoçando ali e trabalhando ao mesmo tempo. Comendo, engolindo a comida de um lado aqui, fazendo a entrega do outro lado e não conseguia ter uma qualidade de vida. Porque se eu perdesse meia hora, eu iria perder 20, 30, 40 dólares. Então, com isso, minha vida e qualidade de vida começaram a cair, comecei a engordar, comecei a ter mais estresse. É necessário a pausa para o café da manhã, é necessário a pausa para o almoço, é necessário a pausa para o jantar, senão você vai se tornar um escravo do aplicativo e tua vida vai cair de qualidade e tua vida vai cair de qualidade a cada dia e você não vai conseguir lidar com as situações adversas da vida aqui no exterior. Porque isso vai se tornar um ciclo e cada vez mais esse ciclo vai se fechando e você vai acabar querendo desistir. Então, tenha calma, não se escravize, tenha as pausas necessárias para que você tenha ótimos rendimentos. Eu vou te ensinar lá na frente, mais lá na frente, os melhores dias e horários. E você pode até folgar 2, 3 horas durante a tua tarde, durante o dia. Não precisa ficar o dia inteiro na rua para ter ótimos rendimentos. Vamos juntos? Eu vou te explicar tudo isso e você vai entender que essa pausa é muito necessária para que você tenha altos rendimentos, assim como eu, no delivery. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!